Taca fogo andando a pé, nunca conto com a sorte, vou sempre na fé Porque tem muito veneno, tem gente inteligente, espíritos pequenos em corpos eloquentes É foda, isso prejudica a divada, é foda viver nessa corrida de rato Otário que fica de caô, vai irmão, se tu não fica atento aqui, vai boladão Quem apanha nos culhões, não esquece, veculatários metem milhões em espécie Irmão, trinta, varão por mensalão, comissão de bandido que investiga ladrão Lamentável, questione mais, e por favor acende o pra ficar na paz Assim que eu gosto, psicótico louco demais, e com tendências muito graves, antissociais Sou eu mesmo, questione, questione mais, e por favor acende o pra ficar na paz Assim que eu gosto, psicótico louco demais, e com tendências muito graves, antissociais Sou eu mesmo, pro craque da seleção, Maria não controla o hormônio Varas tão de olho no esperma do fenômeno, quem tá ligado sabe qual é o knife Contrato vitalício com o diabo da Nike, vai vendo, é lindo como filme americano Na luxo pra mulher, tem motorista e mordomo, ninguém vai interromper o teu sono Porém, vai virar um escravo do próprio trono Bandido, tem ponto cinquenta e pistola, comendo nifetinha de cento e recola Sabe por que ele, ao vez de corteja, é fácil querer pro capeta atrás na bandeja Vagabundo pensa que sabe que nada, muito só aprendem levando muita porrada Minha alma assistiu ela vendo burrice no topo, tô sentindo ela na superfície do corpo Socorro, questione mais, e por favor acende o pra ficar na paz Assim que eu gosto, psicótico louco demais, e com tendências muito graves, antissociais Sou eu mesmo, questione, questione mais, e por favor acende o pra ficar na paz Assim que eu gosto, psicótico louco demais, e com tendências muito graves, antissociais Sou eu mesmo Música Música